Luciano Cerdes, aqui tem qualidade Bonde do Vaqueiro Viajando na estrada, rompendo no asfalto e no chão Carreta lotada, rasgando na escuridão Quando a fantasia vem na contramão Eu vi uma moça cenando com a mão Vendendo seu corpo, sua profissão Parei pra ela entrar, comecei a pensar Hoje tem diversão Pra descontrair Então quis saber o porquê De ser tão bonita Que seu corpo oferecer É o que me resta pra sobreviver Depois que mamãe veio adorrecer Muito acanhada resolveu dizer Meu pai nunca vi andar por aí É carreteiro igual você Meu pai era um homem que há tempos passou por aqui E numa aventura pôde minha mãe seduzir Fez amor com ela e antes de partir Deixou o retrato dele a sorrir Essa medalhinha que ela deu pra mim Olha a foto, seu moço Quem sabe esse rosto já viu por aí Quando eu vi a foto do eu Foi o tapa que a vida me deu Era eu sorrindo no retrato E chorando no meu carretão Foi assim que ela percebeu Que eu era o pai carreteiro Que deixou rastros de solidão A vergonha me dovinou O destino assim me mostrou Quantas filhas sofrem por aí Quantos pais agiram feito eu Filha, não vou mais embora Cuido de você agora Me perdoa pelo amor de Deus Filha, não vou mais embora Cuido de você agora Me perdoa pelo amor de Deus Luciano Cedês Aqui tem qualidade Grande EuLO Tipo de você agora